OBS, este vídeo está disponível no canal Baú das Garras, só que ele não estava esticado, este está na proporção certa, enfim, aproveite o vídeo, inscreva-se, curte e comente. É, amigos, o Elisário Eldoro, mais conhecido como Sassá, é casado com a Elisângela Ferreira da Silva. O Elisário, o Sassá, adora uma farra e em plena terça-feira estava na farra com os amigos. Oh, coisa boa é cabaré. Eu queria só saber quem foi que inventou o cabaré, macho, que eu queria dar um beijo na boca. É, e se tivesse sido um homem, hein? Tu também ia dar um beijo na boca dele, ia? Ah, claro, claro, é um beijo técnico, beijo de artista, cara. Ah, é? Ah, é, mas tu quer bem dizer que os artistas, quando se beijam a televisão, não sentem nada, não, é? É, claro, porra, aquilo é só de mentirinha. É mesmo, é? E os dois, bebendo, fumando, refrescando com as mulheres, estavam lá na maior alegria. E não viram o tempo passar. Quando já eram duas da madrugada, resolveram ir embora. Duas horas da madrugada, cara, tá na hora da gente ir, vamos pegar o beco. Rapaz, eu sou solteiro, não tenho mulher pra ficar atazanando. Ei, rapaz, eu vou dar mais um tempo aqui. O Sassá foi embora, mas não sabia que recepção o aguardava. Chegou em casa, devagarinho tirou o sapato, abriu a porta sem fazer barulho e tomou um surto. Ai, meu Deus, será alguma visagem? Será alguma assombração? Visagem o quê, cabra safado? Em plena seis hora da manhã, dia de terça-feira. Calma, calma, meu amor. Eu explico, ó, eu explico, ó. Eu tava, minha filha, num jantar de negócio, viu? E posso garantir, só tinha homem. Que isso é homem, coisa nenhuma. E esses homens usam batom por acaso, hein? Pra tu tá com essa camisa toda marcada de batom, me diga. Calma, minha filha. Eu quero somente a sua compreensão. Ai, compreensão. Compreensão é uma chibata. Tá aqui a compreensão, tá aqui. A mulher com um pedaço de pau passou a agredir o Sassá, que desesperado pedia socorro aos vizinhos. Socorro! Pelo amor de Deus, vem aqui me acudir. A Elisângela ficou doida. Socorro! Pelo amor de Deus, vem aqui me acudir. A Elisângela ficou doida. Pelo amor de Deus. Os vizinhos foram em seu socorro. A polícia foi chamada. Nosso repórter, Luiz Aguiar, que saía de um hotel perto do local, registrou o fato e traz mais detalhes. Gato é o curo, Luiz. Aí é, igual paulé. Deixe putaria, macho velho. Meu pessoal tá pegando corda. Maipaulim. Já são quase quatro horas da manhã. A mudinha está toda aqui no meio da rua. Pense numa esculhambação. Aqui nesse bairro. O Elisário Eudório. Mais conhecido como Sassá Mutema. Casado com a Elisângela. Chegou o Indagorinha, só pra apanhar. Ô, macho mole. Tamo aqui com o povo lá. Vem cá, macho velho. Opa. Cê viu o começo da briga? Eu não vi não, mas ouvi, seu Luiz Aguiar. Foi pé grande. Rapaz, todo dia essa bechada apanha dela, seu Luiz Aguiar. Aí quer dizer que ela bate nele? É acostumado a apanhar dela. É de manhã à tarde, à noite, toda hora. Aí é? É. Pense num caba frouxo. E você não pode sair pra botar boneco no saia. Tá rendo, Paulinho? Agora a gente faz uma peça. Eu queria mandar um abraço pra minha mãe, posso, seu Luiz Aguiar? Pode não. Ah, Zé Chicané. Quem vai dar alô sou eu pra minha mulher que tá em casa. Minha filha tá vendo esse tempo. Na hora dessa eu tô é trabalhando. Bora, Luiz. A boca aí, gato ré. Foi bem. Luiz Aguiar da periferia mais movimentada do Ceará. Para o programa nas garras da patrulha. E vai comendo, delegado.